Olá amigos, eu já mostrei o que a magia do mal pode fazer. Vamos ver o que a varinha do bem consegue fazer? Vamos lá, bala casando. Ué, parece que não aconteceu nada. Opa, chegou. Bom, meu amigos, é isso aí. O Magista, Luca e Clara Tcheno. Venham para as nossas lives. Até mais. Tchau, tchau.